O Cavalo O Cavalo se agita, o vaqueiro prepara A capoteira, um boi, bota a cara É o ex-campeão brasileiro, o Celso Vitório Que está na pia, seu parque das palmeiras, Araçaba e José Vem convidando para o ponto do futuro E campeonato nacional, BQM 2018 Passa a volta e vem na ponta do ponte Vai ver o fenômeno, o ex-campeão Olha o Celso Vitório, vem pra fazer valer Zero Aí vai, boi Autorizou, boi, vem de lá pra cá Tem hora do perfeito, vem na ponta do ponte Passa a volta, vem com a tela no chão da disputa Final, vem, 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 vem Pra fazer valer, garoto Zero Sem aproveitamento Se consagra e pisar na calçada da fama Aqui no Parque Marino Carmo Como puxador na categoria profissional Aí vem o Kudu agora Ele joga no jogo Aí vem o Kudu Trabalhou perfeito na ponta do protetor Receba a calça do boi Vem controlando, o boi parou Ficou pra trás Amor É o Salvador Neto que vem Ele vem na ponta do protetor Vem, ele vem o Kudu É o Parque Salvador Cordeiro Que anda, mas vem a Bahia Passa a volta e vem controlando A ponta do protetor Vem pra cá Cai na capa dele Segura, segura Segura o boi Pesou no braço e foi bom Claro Sim, aproveita Eu vou ser campeão nacional Celso Vitória Está na pista O seu momento no chão Da disputa final Valendo a consagração E o título de campeão Do Parque Marino Carmo Aí vem o Inúmero da Bahia Bota pra cá Deixa passar Vai brigou Vai brigou Vai se quiser Vai brigou Ele botou em mal Produto do Garanhão Aral Nelson Kimura Produto do Garanhão Lilo Leal Aí vem Decide ir lá pra cá Renato Tobias Vem na ponta do protetor Trabalho perfeito Passa a volta Sensacional Olha o chão Vem pra fazer valer Segura garoto Pesou demais Claro Sim Aproveita A pista Nesse momento Os telefones Estão aguardando No Garanhão Doutor Vem agora Ele vem me apresentando O estado do Pernambuco Aí vem Toritama Capital do Dizel Anatomias Abel Lina Aí vem o Renan Passa a volta Contra ela Aí vem o Garanhão Doutor Pra fazer valer Valeu Vem Vaqueros do Brasil Se encontra aqui Serra isso Alguia que você Tá na Bahia Aí vem o Peto E sucesso agora O boi parou Ficou pra trás O boi Carlinhos O boi vai na contramão O boi passou pra cá Só mais você Renan Renato Aí vem Renato Aí vem o Carlinhos O boi Sim aproveitamento Sim aproveitamento Aí vem a pessoa Se apresenta O nome da fera Agora Raul Maia filho Ele vem montando Animal armado Fit Ele é meu produto Traga a fita Agora Ele já autorizou Aí vem Representando Itaipu É o Rio Grande do Norte Ele vem na ponta Do protetor Passa a volta Ele vem controlando Olha o Raulzinho Aí vem o Rio Grande do Norte Pra fazer valer Sim aproveitamento Ele vem montando Animal produto Do Silver Eyes Que é o roxão Aí vem o Tri Aí vem o Neco Menezes Pra cá o boi Pra cá Pra cá Pra cá Bora O boi Aí vem o Neco Menezes Agora o Tarso Vinícius O nome da fera Aí vem o Ferramo Tri Campeão Nacional Na ponta do protetor Vem te dar pra cá Pra fazer valer Só mais você garoto Segura Claro Sim aproveitamento O boi pesou Onde mais e foi mais Apresentando aí Equipe SSP Vem que os Barreiras Aí vem a Bahia agora Aí vem o Gervaldo O boi Trabalho perfeito Vem de lá pra cá Vem na ponta do protetor Trabalho perfeito Ele junta o bocão Aí vem o Gervaldo agora Cai na capa Vem pra fazer valer Segura o garoto O boi pesou Nubra Claro Sim aproveitamento Ele representa o estado Da Bahia Olha a Bahia Aí vem o Cudu Agora de lá pra cá Trabalho perfeito Aí vem o nome da fera Agora Cudu Ele representa o estado Da Bahia Vem o Baiano Aí vem o Baiano Olha o Baiano Aí vem o Cudu Vem pra fazer valer Garoto Valeu 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 Segura aí Segura aí Para o Bocão Caramba Claro. Aí vem o filho do eterno saudoso rei, o campeão TT na ponta do protetor, vem de lá pra cá. Vem montando o animal pinto sucesso, passa a volta na alocação de Itagra, amigos. Aí vem ele, vem pra fazer valer, Renato, garoto, segura! Claro. Sem aproveitamento. Com esse resultado, Reg. 3-0 em 9 errada, ok? 3-0, isso. E pra trás em quarto lugar. 3. 3-0, a 3. Alzinho, em Paiacan, Taipu, Rio Grande do Norte. 6. Deco Menezes e Gilson Nelore, Surubim, Freino Senso, Minas Gerais. 9. Javaldo Borges e Bocão, Barriga, Bahia. 66. Romário Rocha e Jackson Sérgio, Lagar, Sergipe. 9-7. Salvador Neto e Cudu, Candial, Bahia. 2-2-9. Celso Vitória e Bocão, Lagar, Sergipe. 230. Renato Tobias e Carlinho Timóteo, Fortaleza, Ceará. 2-7-5. Novamente, Renato Tobias e Carlinho Timóteo, Fortaleza, Ceará. 4-4-4. Júnior Napoleão e Rafael Cardoso, Brasília de Minas, Minas Gerais. 3 que votarão agora para a grande final. São eles, Celso Vitória, Cudu e Renan Tobias. 3 que votarão agora para a grande final. Nesse momento o chão não pode parar O chão não pode parar Ele já autorizou, aí vem Renan Tobias Aí vem o doutor, o boi parou, ficou para trás Olha o boi É o ex-campeão brasileiro, o Celso Vitório Aí vem o parque das primeiras horas Sobre o José Lagarto, aí vem o seu jipe Aí vem o fenômeno, aí vem o Pelé Olha o Celso Vitório, aí já vem o Victor Jets Pra fazer valer, segura a garota Valeu, boi Valeu, boi Brasil Nacional Portal Sorrido Que você tá na Bahia, aí vem o doutor agora O Celso Vitório saiu na frente Dois se apresentaram, um fez e um perdeu Aí vem o Galinho, um doutor, aí vem o doutor Aí vem o Renan, aí vem o doutor Ele vem na ponta do protetor, passa a volta Ele vem controlando o Renan Tobias Olha o doutor, vem pra fazer valer Segura Valeu, boi Valeu, boi E Que show, que show, que show De disputa final do profissional É campeonato nacional, portal É o melhor campeonato do país Com esse resultado, o Reis Terceiro colocado fica com o Duiraine de Piritinga, Bahia Se são 70 Sim, senhor Agora pra decidir o campeão reservado São eles, os animais Víctor Jete e Dom Toro Competidores Celso Vitório e Renan Tobias É a disputa do líder do campeonato nacional, portal A disputa do líder do campeonato nacional, portal Com o ex-campeão brasileiro Pera da vaqueja do Celso Vitório Víctor Jete e Dom Toro Olha a consagração O avião projeta o doutor Ou o Celso Vitório Ou o Renan Tobias Quem será o campeão? Será que vai para o Sergipe? Ou será que vai para o Estado do Pernambuco? O chão não para agora A TV vaquejada batendo o recorde de pouca A galera assistindo, nos acompanhando agora O ponto central se encontra a reunião agora O nome da feira trafista Se apresenta a Renan Tobias Arquibancada está de pé para ver o garanho, doutor, agora Retorno para Renan Volta Celso Vitório Abraça meu amigo doutor Alicate Lá em Conquista Lá em Tapetinga Lá no doutor Alicate Galera toda no Estado da Bahia E conectado com a gente O Brasil parou O Ivo Ferreira Vem aqui por favor Ivo Ferreira Ivo Ferreira Vem um jeito aqui por favor Ivo Vai para o Retorno Celso Novamente o Boiça Livre Separa o Boi do Lote O aspirante do circuito Já prepara E o aspirante do circuito Renan Tobias E agora Aí vem o garanho, doutor Agora Renan Tobias Ele vem representando o Estado do Pernambuco Aí vem o líder do Campeonato Nacional Portal Aí vem o doutor Vem para fazer valer garoto Zona Sim, aproveita Vem um ex-campeão agora Vem montando na campinha a vitória Ejeta Aí vem o fenômeno Aí vem o Pelé Aí vem o Celso Vitório Aí vem o Parque das Palmeiras Aí vem o Maras Fabio Zé Aí vem o Lagarte Aí vem o Sergipe Olha o Celso Vitório Olha o Pelé Olha o fenômeno Um, dois, três Segura o Celso Vitório Vale o Boi Valeu Boi Com esse resultado O Reginaldo Gói Parabéns ao campeão Celso Vitório O fenômeno ex-campeão brasileiro Segundo lugar Vai levar na melhor aqui em Serrinha Uma palma de palma pra ela aí Meu povo Parabéns, Celso Vitório Parabéns, Júnior Borgão Solta a vinheta aí, meu DJ Eu quero nesse momento Pedir a galera de Serrinha Parque Maria do Carmo Um dos melhores Parque de vaca do Brasil Vem pra cá Chega pra cá Chega pra cá Vamos aplaudir O campeão Vamos aplaudir O campeão Celso Vitório Que chope de disputa final Parabéns ao Garanhão Doutoro Parabéns ao Renan Tobias Segundo colocado Eu quero nesse momento Dizer que pra mim É uma alegria Uma satisfação imensa De verdade Poder estar aqui nesse momento Obrigado Senhor Obrigado a todos Que fazem parte Do Parque Maria do Carmo Serrinha Bahia Vou me dar essa oportunidade Ou que fosse o Garanhão Doutoro Ou a Víctor Jete Que consagrou campeão São dois grandes fenômenos Mas vocês, Celso Do fundo do meu coração Parabéns Que Deus continue te abençoando A sua esposa As suas filhas O seu filho Que tá lá em pedra Que foi defender E representar Também a equipe Do Arasobio José Na vaquejada Do nosso amigo Robertão E eu queria passar As palavras Para o meu amigo Júnior Bocão O Carlos de Jesus Baiano Consagrado campeão Mais um ano aqui Como estereiro O ano passado Batendo esteira Para o Garanhão Jet Free E esse ano Batendo esteira Para a Víctor Jete Consagra campeão Aqui em Serrinha Bahia Ao lado do fenômeno Do ex-campeão O homem que vai ficar Para a história Da vaquejada brasileira Uma salva de fogo Para o Júnior Bocão Aí Fala aí Bocão Que alegria Que você tá sentindo Esse preto De estereiro Aqui em mais um ano Em Serrinha Fala para a Sérrinha A minha família Tá aí assistindo Meu patrão Olha o Celso Por confiar em mim Que essa torcida Maravilhosa Torceram para a gente Mais uma vez Gente Antes de eu entrevistar O Celso Vitória Aqui eu quero avisar A todos vocês Que nós ainda temos Mais três disputas As disputas Do circuito Senador Tanecar A próxima disputa É a disputa Do aspirante Outra disputa Do Amador E vem os campeões Dos campeões De Ian Bump De Lagarto E de Serrinha Para a disputa final Também do profissional Quero nesse momento Passar as palavras Para o campeão O ex-campeão nacional Celso Vitória Seis vezes O melhor vaqueiro do Brasil Também pelo campeonato Nacional Portal Celso Vitória Ganhar é sempre bom Mas eu tenho certeza Que em Serrinha Traz um gosto Um sabor Mais gostoso Um modo de dizer Fala para essa galera Fala para a sua família Fala para o Brasil Com a alegria Que você está sentindo Nesse momento Primeiro agradecer a Deus E a minha família Que está ali Minha esposa Minha duas filhas E esse lindo público Que torceu por mim E os outros meus amigos Que nem Renan Renato E a todos E a torcer Ao povo do Aras Pabllo José Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Agora vamos para a disputa Do circuito Obrigado a todos